E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, 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 Vasco! Complementando a terceira rodada, jogo isolado! Aí o Mário pelo Bangu! Arturzinho! Parou pelo meio! Aí o Arthur! É só tiro de meta para o goleiro Mazaroff! Vasco da Gama e Bangu, Bangu e Vasco no Maracanã! Comentários de Sérgio Noronha, um dos principais analistas da televisão brasileira, exclusivo na TV! Reportagens de José Luiz Furtado, que confirma o time do Bangu! Goleiro Tião, dois índio, três Tecão, quatro René, meia dúzia Marco Antônio, cinco Mococa, oito Artuzinho, dez Rubens Feijão, onze Dreyfus, nove Wagner, sete Mário! Técnico João Francisco! Rosemiro! Botou na área, Palinha! Toca de qualquer maneira, Tecão, é o primeiro escanteio! Favorece o Vasco da Gama na direita! Dá o Vasco, Zé! Goleiro Mazaroff, dois Rosemiro, três Neibe, a dúzia Celso, quatro Pedrinho, cinco Serginho, oito Dudu, dez Geovane, sete Pedrinho Gaúcho, nove Palinha, onze Silvinho! Técnico Antônio Lopes! Silvinho bota na área, cobrando o córner, Tião de soco! Outra vez escanteio ainda na direita, o Vasco continua tentando! Com um minuto no primeiro tempo, é o segundo escanteio para o Vasco! Silvinho, muito aberto, tira Rubens Feijão, Giovani, Feijão, Giovani! Levou com a mão, disse o árbitro, aliás, quem apita o jogo? Pedro Carlos Bregalde é o árbitro, com a bandeira vermelha, Carlos Elias Pimentel, com a bandeira amarela, José Inácio Teixeira! Uma pena que esteja chovendo nesta terça-feira, Dia da Criança, no Rio de Janeiro! É bem verdade que a chuva começou instantes antes de começar o jogo no Maracanã, mas de qualquer maneira, pode tirar um pouco da beleza do espetáculo, e tira também, por certo, boa parcela de público! Aí está Pedrinho! Ney, Celso! Wagner combateu a distância e ele voltou com Pedrinho! Giovani hoje com a camisa 10! Tudo! Quais são as reservas do Bangu, Zé Luiz? 12, Júlio Galvão, goleiro, 13, Zanata, 14, Manuel, 15, Lira, 16, Dias! Arma-se o Vasco na cama pela direita, Ney! Pedrinho, Poteiro! Tomou Mário, escorregou Wagner, tomou Serginho, Dudu e Celso! E os supletes do Vasco? 12, goleiro Acácio, 13, Gilberto, 14, Ivan, 15, Hernani, 16, Marquinho! Maronha, o futebol brasileiro, o camisa 10, depois de Pelé, passou a ser olhado como o jogador mais importante do time! Hoje, pela primeira vez, o Giovani aparece com a camisa 10! Que era do Roberto, o que é do Roberto! Não sabe quando o Roberto voltará, e se ao voltar terá a camisa 10! É sinal da importância para a equipe, a sua opinião depois de Silvinho cruzar na área! Pedrinho não chega! Tira a Arturzinho! O que você acha, Maronha? É, eu acho que quem deve responder a isso é o Lopes, né? Ele que custou tanto a efetivar o Giovani, agora está aí o jogador do Vasco, 18 anos, o mais jovem do time, com a camisa que, habitualmente, se entrega ao jogador mais importante. Já visto que, na seleção brasileira e no Flamengo, ela é do Zico, no Vasco da Gama, ela é do Roberto, no Bangu, ela é do Feijão, e vamos por aí afora. Então, isso deve ser, deve ser a camisa do jogador, deve ser a importância desse jogador que está aí com a bola, do Giovani, que veste uma camisa que já foi do Pelé, do Rivellino e é do Maradona na seleção argentina. Veja inteiro no seu vídeo o zagueiro central, Tegão, da equipe do Bangu. Gerardo, com relação à camisa, uma curiosidade sobre o Palinha. Ele que jogou num clube de camisa cor azul, depois que saiu do Cruzeiro, só jogou em clubes com as camisas preto e branco. Ou seja, Corinthians, Santos, Atlético e agora o Vasco. Tudo. Lopes, apenas uma curiosidade, a camisa 10 do Giovani, por ele ser um jogador importante? Não, não, não tem problema nenhum, porque Roberto saiu, o Palinha preferiu jogar com a 9, tudo bem, não é nada disso não. Aí, Pedrinho trazendo para o meio, foi puxado pelo Rubens Feijão. A falta está notada contra a equipe do Bangu. Rosemiro, mandou repetir a cobrança sobre a Galda, porque a bola estava em movimento. Serginho, Rosemiro, Pedrinho pela meia, Rosemiro na ponta, beleza de lance, está aí o cruzamento. Giovani, Palinha, que beleza! E olha, não sei não, quem baixou a cabeça foi o zagueiro Tegão. Não, não houve a intenção do atacante Palinha atingi-lo. Você está revendo o lance aí? Chega mais o Arthur. Pedrinho ficou, Índio ganhou. Mococa. Chega pelo meio, Mococa. Na esquerda, Mário. Rosemiro, combate. Olha o Wagner batendo. Com a presença do goleiro Mazzaropi. Serginho, Rosemiro, felizmente parou de chover. Aí, Arturzinho tomando com Mário. Wagner partiu, o lançamento é para ele. Chega na frente do Ney. Rubens Feijão. Arturzinho. Vai experimentar dali, Mazzaropi. Mário e Marco Antônio colocados para a cobrança. Está aí, Marco Antônio. A barreira estava fora da linha. E andou de novo. Giovani. Marco Antônio. Mazzaropi largou pela linha de fundo. É a segunda defesa importante de Mazzaropi. Vale a pena ver de novo. Mas acontece que o árbitro já estava marcando o impedimento do atacante Wagner do Bangu. Dudu. Silvinho. Aí, Dudu. Chega o Vasco pelo meio. Balinha. Girou bonito. Vai Pedrinho pela esquerda contra Dreyfus. Dudu. Vasco tenta. Silvinho. E o gol! Silvinho! No cruzamento, nas costas de René. Parou todo mundo na zaga do Bangu. Silvinho, camisa 11. Aos 20 do primeiro tempo. Escreve seu nome no placar eletrônico de Maracanã. Vasco. Um. Bangu. Zero. O inexplicável. O inexplicável é o goleiro do Bangu ter ficado parado. Ele marcando o impedimento do Silvinho. É incrível. E o impedimento que não havia. Ele não foi na bola, inclusive. Os jogadores do Bangu correram em cima do Bandeirinha Amarela. Eles só correram depois que o Mococa foi lá reclamar. E... Porque baseado na, digamos, na informação do seu goleiro, equivocado. Vasco na gama 1, Bangu zero. Você acompanha conosco pela TVE, canal 2. Rio de Janeiro coloca-se. O Mazaropi cantando aí. Tipo de marcação. Mário cobra curto. Trempos recebe. Bota na área. Tecão sobe mais alto o Celso. Giovani na volta, tenta Pedrinho. Marco Antônio toma. Giovani, que beleza de lance. Linda jogada de Giovani. Uma pintura na direita. Rosemiro. Partiu Giovani pedindo. É para o Pedrinho Ponteiro. Bate de esquerda no corpo de Mococa. Aí está o Vasco recuperando com o Silvinho, o autor do gol. Feijão recuperou com o Índio. Trefus. Lançamento é para o Wagner. Saiu o Mazaropi. Duas presenças muito boas de Mazaropi. Mas saiu o cartão amarelo ali. Dudu. Que aliás, há uma estranha presença nesse time do Vasco hoje. Ele não está jogando bem, não está bem. É um dos responsáveis pela lentidão do meio do campo do Vasco da Gama. Não está cobrindo, não está atacando, não está passando bem. Anda muito mal, Dudu. Pelo menos hoje. Mazaropi se coloca no canto direito. A barreira guarnece o canto esquerdo. Mário e Marco Antônio para a cobrança. É outra vez de Marco Antônio. Direto. Mazaropi. Chega Dudu. Usa o braço. Está marcada a falta. E o Dudu também não pode reclamar, porque ele já tem um cartãozinho amarelo. Está jogando mal, hein? Índio. Giovani combatendo. Ganhou o Rubens Feijão. Dudu tomou. Se bora o Vasco. Palinha partiu. É para ele. Dudu. Chega o Dudu. Está aí o segundo. Tião. Faltou a perna esquerda. Boa. Rubens Feijão voltando com o Arturzinho. Índio. Traz pelo meio. Põe na direita. Dreyfus. Sobe Feijão. Voltou com o Arturzinho. E agora Arthur. Mário. Já estava impedido o Wagner. Mas é só tiro de meta para o goleiro Mazaropi. Aos 36 e meio. TVE 82. O melhor da televisão. A volta de Arturzinho pelo Bangu. O Bangu procurando o empate ainda no primeiro tempo. Wagner. Bota na frente e vai para a área. Celso atento. Tomou. Sai Rosemiro pela esquerda contra a Dreyfus. Silvinho motor do gol. Prendeu. Pedrinho. Chegou Mococa. Jogou Silvinho. Rosemiro. Rosemiro. Silvinho. Ainda o Silvinho. Trazendo para o meio. Com Rosemiro. Girou. Dudu. Pedrinho. É agora. Está na boa. Bateu mal. Perdendo um gol feito. Absolutamente feito. O gol que perdeu o Pedrinho. Ele nem viu o Palinha penetrando pelo meio. O Lopes. Segou o que você perca? Falta de sorte dele. Não tinha condição de perder um jogo. Um gol desse. Mas tudo bem. Futebol é assim mesmo. Vamos lá. Aí está Silvinho. Deu mal. Ganhou Rubens Feijão pelo meio. Contra ele chegou Giovani. Já tomou. Levou uma banda do Arturzinho. Falta de cartão. É uma bola. Tipo uma jogada típica de cartão. Foi sem bola. Rosemiro. Dudu. Giovani chegou de frente. Giovani. Ô Lopes. O Bangu tem muita gente no meio campo. Tudo bem. Até aí tudo certo. Mas o Vasco tem dificuldade de sair da defesa para o ataque. O que é essa dificuldade o Vasco tem para sair com a bola? Falta de movimentação do pessoal de meio de campo. E dos pontos também. Que na hora da saída de bola tem que se movimentar. Para poder dar opção de jogo à nossa defesa. Senão ele não tem como sair. Quando o Wagner bate fraquinho para as mãos do goleiro Mazzaropi. Vai terminar o primeiro tempo no Maracanã. Está aí Giovani. Prende a bola pelo meio. Deu de presente para o Rubens Feijão. Arturzinho voltou com o Marco Antônio. Aí o René. Tecão. Termina o primeiro tempo no Maracanã. Vitória do Vasco na cama. 1 a 0. Gol de Silvinho. Gol. Está aí o que você queria. Bola rolando para o segundo tempo no Maracanã. De Bangu e Vasco na gama. Vasco 1. Gol de Silvinho. Número 11. Bangu 0. O Bangu não altera o time para o segundo tempo. O mesmo acontece com o Vasco da gama. Aí está o Pedrinho Gaúcho trabalhando pelo meio. Trombou contra o René. Caiu. Conversei com o Mário agora no intervalo. Ele me disse que há 5 anos que ele não joga de ponteiro. Realmente está estranhando. Aí está Marco Antônio lançando. Corrida de Wagner contra Ney. Chega o comandante de ataque do Bangu. Arturzinho. Prende. Está no bico na área. Treifus. Cruzamento na pequena área. Mazarop. É só tiro de meta para o Vasco da gama. Vamos acompanhar a descida do Bangu lá na direita. Arturzinho. Chega Serginho tirando. Giovani. Carrega contra dois. Busca a palinha. Chega René. Sobra de Rubens Feijão. Pisa fundo. Vai embora o Bangu. Aí René. Mazarop. Estava muito adiantado. Toma Serginho com Silvinho. Chega René tirando. Apresentando armas. O Giovani está sentindo ali. Está meio campo caído ali. É. Está feia coisa para o Giovani. Silvinho. Tecão. Naquela hora que o Nourão observou que ele ficou parado ele já está sentindo alguma coisa. É. Está lá o corpo estendido no chão. Veja ele aí. Caído o camisa 10 do Vasco da gama. Aí a sobra do Dudu. Lançamento é para o Pedrinho. Chega René cheio de pernas. Giovani, como é que foi isso? Eu caí junto com o Mocó que ele esbarrou no tornozelo. Está doendo bastante. Vasco da gama 1. Gol de Silvinho 11. Bangu 0. Ainda sentindo o tornozelo, voltou o Giovani. É. Já está ele no campo outra vez. Não sei se por muito tempo. Já temos a rede. Já passamos 10 minutos. Segundo tempo. Vasco da gama 1 a 0. Está aí o Giovani. Contra ele Rubem Feijão. Chega também o Mocó. Pedrinho. O ponteiro. Giovani passou pedindo. Pedrinho prendeu. Trouxe para a esquerda. Botou no meio o Rosemiro. Pedrinho. Está aí o segundo. Perde Palinha. Numa jogada linda, linda do ataque do Vasco da gama. Que vale a pena ver de novo. E pela primeira vez foi a linha de fundo numa tabela. Aí o Palinha apareceu. Embora perdendo o gol, pelo menos apareceu no jogo. Mas enquanto o Vasco jogar como estava jogando, dificilmente o centroavante vai aparecer. Januário, com o fim de semana prolongado e com muita gente fora do Rio. A renda foi até muito boa, hein? 10 milhões, 868 mil e 400 cruzeiros. Com a presença de um público pagante de 23 mil e 44 espectadores. Aí o Bangu armando-se para a direita. Arturzinho chegou. Botou para a esquerda. Bateu o rasteiro. Mazaropi. Rosemiro. Mário tomou de Rosemiro. Está na área. Olha o gol de empate. O cruzamento é feito. Arturzinho. Bateu. Embaixo dos paus. Salvou o lateral esquerdo do Pedrinho. O chute do jogador Rubens Feijão. Um lance que vale a pena ver de novo. Que bobeira do Rosemiro, hein? O zagueiro Tecão está na área do Vasco da gama. Mas sentindo. Você vê aí o Mazaropi. Agora Marco Antônio. Dois da barreira. Bota na área. René. É só tiro de meta para Mazaropi. Aos 13 do segundo tempo. TVE 82. O melhor da televisão. Arturzinho contra Rosemiro. Ganhou. Botou com Feijão. Aí o Feijão pelo meio. Wagner. Feijão. Chega Ney. Mazaropi. Giovani. Que jogada bonita em cima do Artur. Aí está o Ney jogando outra vez com Rosemiro pela ponta. Volta com Giovani. Mococca combate. Rosemiro. Pedrinho. Pedrinho. O ponteiro traz para o meio. Joga com Dudu. Pode experimentar Dudu. De esquerda. Tião. É o médio do Vasco que vem até a beira do gramado para saber do Giovani se dá para ele prosseguir. Tem sinal com o dedo que dá para ir. Silvinho. Foi atropelado. Ganhou na frente. Cobrou com Giovani. A torcida do Vasco gosta quando ele pega na bola. Que deitou e rolou o Giovani. Ah, buscou o Pedrinho agora muito forte. Ainda assim aplaudido pela torcida do Vasco depois do passe errado. E o Lopes está dando uma bronca para o Giovani. Se dá ou se não dá. Aí o René. Pagou a todo risco, hein. Mário. Rosemiro tomou. Jogou Pedrinho o ponteiro. Não, deu no fogo. Eu acho que as condições físicas do Giovani realmente se deterioraram. Aí o Wagner. É só tiro de meta para o Mazzaropi. É, o Giovani sentiu bastante a contusão. Eu estava ao lado dele. Ele voltou na moral, viu. O Lopes perguntou como é que ele estava. Ele abriu a mão e mandou esperar um pouco. Arturzinho. Procura a área. Atira Celso. Volta Rubens Feijão no rebote. Aí o Dreyfus. Está no bico na área. Feijão. Outra bronca do Mazzaropi na moçada. Um doce para quem adivinhar onde está o Dudu. Um doce. Acaba de chegar nesse exato momento a linha média do Vasco. Sai o Vasco por Serginho. Ganha por 1x0. Rosemiro. Pedrinho. Que jogada linda em cima do Marco Antônio foi embora. Bateu em Mococa. E é mais um escanteio para o Vasco. Na gama, cobrado na ponta esquerda. Chegando na área o Pedrinho. Por ali já está o Palinha. Chegou o Dudu. Rosemiro. Vasco chega mais querendo o segundo gol. Silvinho, o Pota na área. Palinha. Tião. Deixaram o Palinha subir sozinho. Você está revendo aí? O Doutor levantou o braço ali para o banco. Será que é ele que está pedindo para sair ou está pedindo subscrição para alguém? Rubens Feijão. Quem foi para aquecimento novamente foi o Hernani. Aí está o Hernani, camisa 15, que vai entrar. Vamos saber no lugar de quem. Últimas instruções para o Hernani. Essa aí, Dudu. Hernani, qual é a instrução que você leva? A mesma coisa que ele estava fazendo no primeiro tempo. Se é a mesma coisa que o Dudu estava fazendo, hein, Noronha? Adivinhe e ganhe um presente. Deve ser um teste. O que o Dudu está fazendo no primeiro tempo, eu não sei. Está jogando no meio do campo. Mococa com Marco Antônio. Marco Antônio não alcança e a bola sai. Aproveita então o Hernani. Para entrar no lugar do Dudu. Hernani tem pressa de entrar, mas o Dudu não tem pressa de sair. Parquinha é outro que vai entrar na equipe do Vasco da Gama. Está recebendo instruções do Lopes aqui. Saber com o Dudu, o que é que houve com o Dudu, se ele está sentindo. O que é o Dudu? Eu senti uma fisgada na coxa e estou com problema no tornozeiro. Então explica, Noronha. É, explica a falta de mobilidade dele. Pelo menos parte dessa falta de mobilidade está aí explicado. Lopes, por que o Marquinhos? É, o Silvinho está machucado também. Marquinhos no lugar de Silvinho, que segundo o Lopes também está machucado. Aí o Hernani entra trabalhando contra a Mário e jogando com o Pedrinho. Silvinho que vai sair. Busca Pedrinho na área, tira a zaga, volta Giovani, ajeitou. Giovani, Mococca meteu a mão. Claro, claro, claro. O Bregalda não deu porque não quis, foi na frente dele, na cara dele. Quando levou o drible, deu o carrinho, Mococca meteu a mão na bola na entrada da área. É só lateral para o time do Vasco da Gama? Aproveita que o Silvinho está lá fora de campo e já permanece. Eu sei, a gente está gritando ali para não modificar, eu não estou entendendo ali. É por causa do Giovani, é que o Giovani não... Agora o Pedrinho, o ponteiro, vai lá, conversa com o Giovani e pede para esperar um pouco mais. E o Rosemir está dando uma branca no Lopes, que o Rosemir... Olha, mostrando o tornozeiro para o Lopes, o Giovani. O jogador do Vasco todo gritando com o banco. É o Serginho também, vem até a boca do túnel para conversar. Estou dizendo para o Silvinho não sair, olha lá. Aí vai sair o Giovani. Aí é que o Silvinho também não está legal. Mas o Giovani está no sacrifício, ele vai arriscar não jogar contra o Fluminense, hein. Está, o corpo está quente, está aquecido. Mas quando acabar o jogo, ele vai sentir esse tornozeiro que está bastante inchado, que eu vi. Bem, ele mostra mais uma vez uma grande personalidade. Todo o time dizendo para ele esperar para tirar o Giovani. Para deixar o Silvinho e tal, Noronha. Mas ele vem ali e diz, não, comigo está tudo bem, eu vou em frente. É, eu acho que... Eu não sei, a não ser que o Dudu tenha entrado mal fisicamente. Eu tenho a impressão que talvez existisse aí no meio do campo do Vasco os dois jogadores no sacrifício, né. Pelo menos o Dudu e mais o Silvinho. Já passamos 25 minutos do segundo tempo. Hein? Só uma observação. O Giovani correu para sair mesmo, ele ia saindo de campo. A corrida foi para sair, né. É, exatamente. Então o Lopes é que mandou ficar. É. O Silvinho disse que estava mais machucado que ele. Aí quem está pior? Cartão amarelo para Pedrinho, do Vasco da Gama. É, ele jogou a bola para o alto depois de uma infração cometida quase no bico da grande área. É uma falta muito perigosa contra o goleiro Bazaropi, que de mão espalmada está pedindo cinco na barreira. É, o Marquinho já entrou assanhado ali, tirando bola, empurrando o jogador. E o Calo Begal está olhando para a cara do Marquinho. Até agora não pintou ninguém na barreira, o Bazaropi está lá encostado na baliza, desesperado. Faz sinal, sim, não tem ninguém. Vasco na Gama 1, Bangu 0 no Maracanã. Você acompanha conosco pela TV, Arthurzinho põe na área, Bazaropi de soco. Sobra do ponteiro Pedrinho. É, não tinha nada não, muito esperto. Marco Antônio cobra o corner. Outro escanteio. Agora foi o Serginho quem colocou na última linha do campo. E o Serginho é quem fica no chão. Outra vez Marco Antônio. Bangu aperta. Sobe Tecão. É só tiro de metra, porque a bola bateu num jogador do Bangu. Bem, agora caiu o Serginho. O hábito considerou Cera, mandou bater o tiro de metra, não quer saber. O Mazaropi vai levar cartão ali. E o Pedrinho deve ser um excelente médico, hein? Foi lá, sacudiu a perna do Serginho. Serginho ficou bom de repente. Estranha a medicina essa do Pedrinho. Uma maravilha. E agora que o Vasco da Gama perdeu o Giovani, que é aquele jogador que domina a bola, bota no chão, toca, se apresenta, cria alguma coisa, o Vasco tá aí correndo loucamente em campo. Como o time do Bangu também tá correndo a louca, o jogo está ruim tecnicamente. Pedrinho movimentando, tirou o Mococa. Hernani, Tião. A aproximação do Noré é correta. Eu estou bem perto do gramado. O Giovani já não corre com aquela desenvoltura que teve no primeiro tempo. Ele tá sentindo bastante o tornozelo. Mococa. Vai todo o Bangu, Marco Antônio. Arturzinho. Na boa. Arthur. Tá na área. Bateu. Pela linha de fundo é só tiro de meta, mas num susto pro goleiro Mazzaropi. Um lance que vale a pena ver de novo. E o cartão amarelo é pro Ney, porque o bandeira amarela. O senhor José Inácio Teixeira marcava impedimento de Wagner. E o Bregaldo diz que não. Ele reclamou, foi premiado. Tecão. Vasco 1x0. Pedrinho toma. Giovani joga. Rosemiro recebe. Palinha partiu pela esquerda, Pedrinho na direita. É pro Pedrinho. Caprichou. Tá na área. De esquerda. Um susto no goleiro Tião. A verdade é que agora só dá Bangu. Olha o Mário lançado. A posição é boa. Na esquerda recebeu. Rosemiro combate de cruza. Mão do Wagner outra vez. Ele não deu. Deu sorte que o Vasco tirou. Giovani. Hernani. Rosemiro. Contra-ataque pode ser muito perigoso. Pedrinho tá pedindo na ponta e recebendo. Palinha tá na área pedindo. Cruzamento é pra ele. Hernani. E o gol. Hernani. Na bola cruzada por Pedrinho. Bateu no jogador do Bangu. Prensado contra um defensor o Hernani. E cumpriu o goleiro Tião. E aos 38 do segundo tempo. Hernani camisa 15. Escreve seu nome no placar eletrônico de Maracanã. Vasco 2. Bangu 0 Noronha. É. E no momento em que o Bangu estava todo na frente. Mas foi todo. Foi com tanta vontade que desguarneceu sua defesa. Bastou um contra-ataque. A bola foi parar no pé do Hernani. Daí pro Rosemiro. E ficou. Entre Rosemiro, Hernani e Pedrinho. A preferência foi para o Pedrinho. Que foi na linha de fundo. Tocou. O Hernani também tocou. E a bola no que bateu no defensor. Do Bangu. Cobriu o goleiro Tião. 2 a 0. Vasta a gama. Num momento em que repito. O Bangu estava todo no ataque. Apenas o Bangu perdeu qualquer sentido de organização. Porque o feijão sumiu do jogo. E aí fica difícil. Com o Mário na ponta esquerda. O Arturzinho muito irritado. Realmente é uma maneira de praticamente dar terreno ao Vasco da Gama. E foi isso que aconteceu. E olha o gol. Arturzinho. Mazzaropi saiu mal do gol. Deu um soco no vento. Arthur estava nas costas do goleiro do Vasco. E aos 39 e meio descontou. Arturzinho. Camisa 8. Primeiro gol do Bangu. Vasco da Gama 2. Bangu 1. Nem estava fora de campo. O homem que deveria estar marcando o setor da zaga pela direita. Mas a falha foi do Mazzaropi. Ele saiu e deu um soco no vento. Ele abanou umas borboletinhas. Estava ali na frente do gol dele. Mas não tocou na bola. A falha foi dele. Ele que esteve perfeito até agora. Jogou muito bem no primeiro tempo. E perfeito até as 40 do segundo. Nesse lance falhou lamentavelmente. E foi o responsável pelo gol. Não tem a menor dúvida. Já passamos 40 minutos. Segundo tempo. Vasco da Gama 2. Bangu 1. Este placar foi o do primeiro turno. Só que invertido. Bangu venceu por 2 a 1. Agora é a vez do João Francisco. Agora o time fora. Marcar por pressão. Abafar o Vasco. Marco Antônio colocado para a cobrança da falta. Só 3 da barreira. Vai entrar René pelo outro lado. Marco Antônio botou na área. René subiu. Tentou a bicicleta. O feijão. Tirou de qualquer maneira o Hernani. Completou o Serginho. Pedrinho com palinha. Foge palinha contra Marco Antônio. Chutado não caiu. Rosemiro parte pedindo. É para ele. Está na área. Pinta o terceiro. Olha a finta. Ainda cabe. De esquerda. Ah, Rosemiro. Nem chutou para o gol. Nem cruzou. Nada. Direto para a linha de fundo aos 44. Se a moda pega vai virar samba. O Lopes está de novo em pele na linha do campo. Vasco na gama. 2. Bangu. 1. Olha o Lopes aí. Andando de costas. Chega Celso. Próximo adversário do Vasco na gama nesse domingo. O Fluminense no Maracanã. O Vasco na gama com este resultado. Volta a literança do segundo turno ao lado do Campo Grande. Caminhamos para o final do jogo. O Vasco na gama vai conseguindo dois pontos importantíssimos. Até o seu primeiro clássico. Aliás, até o seu segundo clássico. Será contra o Fluminense. E este jogo hoje. Bangu e Vasco na gama pelo menos no preço. 500 pratas arquibancada. É um clássico. O Vasco mereceu vencer, Noronha? Olha, eu não sei. De certa forma até mereceu. Porque transformou em gols as oportunidades que teve. Mas não jogou bem. Time que não teve as jogadas para os jogadores que tinham em campo. Ele tinha dois pontos ofensivos. E não jogou pelas pontas. Matou o centroavante para a linha que sumiu do jogo. O time que tinha o meio de campo. Em que só um jogador corria, que era o Giovani. O outro, me parece, deve ter entrado em campo. Já com algum problema, que era o Dudu. E acabou saindo sentindo uma fisgada na perna. Então o Vasco venceu, talvez mais até, pelos defeitos do Bangu. Principalmente pelo primeiro gol que lhe foi dado pelo goleiro. O Tião resolveu apontar o impedimento do Silvinho. Não foi na bola. A bola entrou 1 a 0. O Vasco, de certa forma, desnorteou o time do Bangu. No segundo tempo, o Vasco conseguiu um gol. Calma, o Sarop está possesso ali com os companheiros. Imagina como é que eles estão com ele, hein? Já passamos 47, 2 a lei da hora. Menos o goleiro, o Tião. Todo, menos o Palinha e o Índio. O resto, na área do Vasco. Aí, Marco Antônio cobrou. Termina o jogo no Maracanã. Final de jogo. Vitória do Vasco, 2 a 1. Sufoco, Noronha. Agora o Silvinho pela meia canhota. Entregou na direção de Pedrinho. O Gaúcho vem embolar aqui também pelo comando. E a pelota é rechaçada pela defesa do Bangu. É recuperada, entretanto, pelo lateral. Pedrinho entregou a Dudu na cabeça da área. Levantou o Beneta. Agora tocou de cabeça. Silvinho é gol! GOOOOOOOL! Silvinho! Caminho! Na número 1. Vasco! Bão de Amarão! Atacando pela direita o time do Vasco da Gama com Rosemiro Soltando da ponta para Pedrinho Gaúcho Dominando Pedrinho Gaúcho Cruzou para a palhinha, ficou para o Hernani Atirou, vai, 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 vai Goooooooool Do Vasco da Gama, Hernani O visual era bom Hernani tinha bala na agulha Chutou com efeito pelo gol Da direita de Tião aumentando para dois Hernani Quinze, é a camisa dele Indivíduo competente, o Hernani Ganha bom, já nasce feito Estão desfraudadas As bandeiras do Vasco da Colina Treinta e oito minutos Em cima da pinta Neste segundo tempo Tem peixe na rede do Bangu Choveu Na horta do Vasco da Colina 2, Bangu 0, Mário Guiana Goooool Rolê Olé Olá Vasco da Gama Tá botando pra quebrar Tchau 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 Tchau